Estamos aqui numa rua que eu não sei o nome da rua, mas nós vamos gravar a cena do... Eu tô falando igual carioca, que isso é contadioso, cara. Vivo na esperança que um dia ele voltará e quando ele voltar eu vou Oh, 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 oh Não sou daqui, sou de lá, sou estrangeiro nessa terra E é por isso que eu vivo na esperança que ele voltará Um pedido lindo! Faz mais carão, Adriano, faz mais carão, uma coisa séria De uma pessoa arrogante mesmo Vai! Vivo na esperança que um dia ele voltará e quando ele voltar eu vou Oh, 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 oh Não sou daqui, sou de lá, sou estrangeiro nessa terra E é por isso que eu vivo na esperança que ele voltará e quando ele voltar eu vou Oh, 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 oh. Quando ele voltar eu vou. Oh, 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 oh. Você falou que eu não pensava em cinco. Você pode escovar com sabão, cara. Como é que você está se sentindo? O que? Todo mundo sabe, António. Eu estou me sentindo doente da melhor coisa. Ação! Boa, mano! Oh, 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 quando ele voltar eu vou Oh, 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 quando ele voltar eu vou Oh, 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 yeah